A escola é uma startup, cara. Talvez essa seja a grande sacada que o Holodun e o Leí não tenham percebido. A nossa não é uma escola, é uma startup. Você vê que entre todas as áreas de estudo nós temos as áreas comerciais. Então o indivíduo que entra na escola, ele já é preparado mentalmente para ele ser o senhor, o capitão do seu próprio navio. Ele não vai ter mais a mente submissa. Isso não quer dizer que ele não possa fazer um concurso, eu sou funcionário público. Não tem problema nenhum. Agora ele está sendo preparado desde seis anos para ele ter autonomia. Então ele convive com a clínica, com as artes marciais, que também é uma profissão. Com fotografia, né? Com fotografia, que eles já estão aprendendo a bater foto. Nosso fotógrafo vende no verão aqui na Beira-Mar, dois, três quadros deles por semana. Há dois mil cada um. Com fotos de celular que ele ensina hoje, com máquina. Então eles estão sendo preparados para com 15, 16 anos terem uma chance de olhar para a sua vida e dizer não, eu vou pela fotografia, não. Eu vou pela poesia, não, não. Eu vou pelo Mai Tai, não. Ele vai ter inúmeros caminhos que a escola, agora a gente está abrindo o estúdio, nós passamos a ensinar os quatro elementos do hip hop. Então ele pode ser um b-boy, pode ser um DJ, ele pode ser um cantor, ele pode ser alguém que trabalhe na produção, no squash. E mesmo que ele não siga nenhuma profissão que a gente apresenta ali para ele, pelo menos a gente está formando um cidadão, né? Um cidadão que tem essa autoestima, né? A gente trabalha muito essa questão da autoestima, né? Que ele possa entender que ele pode ser o que ele quiser.